Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPREMIO10, tudo em maiúsculo. Tudo certo com a vitória? Não é bem assim. O GP do Bahrein entregou um novo elemento muito importante para o caso Horner explodir novamente. Vamos falar disso a partir de agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigas e amigos do GRANDEPREMIO. Pedro Henrique Marum por aqui, abrindo esta semana que é a primeira semana já começando em março. E semana que teve a abertura do campeonato da Fórmula 1 no último sábado, dois dias atrás. E já vai ter agora de novo no GP da Arábia Saudita a mesma programação. Quinta-feira tem treinos livres, sexta-feira tem classificação, corrida no sábado por conta do começo do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, no domingo que vem. Nesse domingo agora, dia seguinte da corrida da Arábia Saudita. E eu claro já peço a vocês que curtam aqui o vídeo, curtam o canal, compartilhem o vídeo se vocês acharem que vale a pena. E deixem os seus comentários que sempre o comentário é muito importante, o engajamento é muito importante. Mas vamos lá, vamos falar de caso Horner um pouquinho mais. Porque o Christian Horner foi absolvido na investigação interna da Red Bull por, você já sabe a essa altura, né, conduta imprópria. E logo depois que saiu a definição da Red Bull de que nada seria feito, nenhuma ação seria tomada, soltaram um dossiê com mensagens de texto, fotos, mandaram para a imprensa especializada, não só em corridas, mas também para tabloides na Inglaterra e tal, enfim, gente do mundo inteiro, não só a gente influente da Fórmula 1, repito, mas gente da fofoca também. E claro, a veracidade disso não é confirmada, mas ficou claro que tem mais gente dando tiro para o alto no que é, no que foi apelidado de caso Horner, né, com relação a essa investigação. E aí o fim de semana, que deveria ser, pensava pelo menos o Horner, o de reencontro com a normalidade, porque a Red Bull vai ao Bahrein e domina completamente, consegue apoio, ele tem briga ali na sexta-feira na disputa da classificação, mas o Verstappen leva melhor. E aí no sábado o Verstappen e o Sérgio Pérez destroem a concorrência e ganham com extrema facilidade. Mas não foi nada de normalidade, a pressão interna é forte, o Horner foi chamado para dar explicações para a FIA, para o presidente Mohamed Ben-Soulayen, também conversou lá sobre o assunto com o Stefano Domenicali, chefão da Fórmula 1. Toda uma questão que continua borbulhando, mas a declaração mais importante, o elemento novo mais importante, ele aparece horas depois do fim da corrida, na noite aqui no Brasil já do sábado, e quase madrugada lá no horário do Bahrein, que é uma declaração do Jôs Verstappen, dizendo que o Christian Horner corre o risco de rachar a equipe, que ele está se tornando, está agindo como vítima, quando na verdade é ele que está causando o caos na equipe, e que alguma coisa precisa ser feita, que é preciso ter transparência na condução desse caso. Por que que isso é um fato novo muito importante? Não é só porque o Verstappen é pai, evidentemente, do Max Verstappen, não é um funcionário da equipe, não tem poder de tomada de decisões, mas ele é um representante. É claro que você vai me perguntar, mas o Jôs Verstappen falou coisas absurdas a vida inteira? Tudo bem, falou coisas explosivas a vida inteira? Falou. Mas isso é voltado para a Red Bull. Eu não consigo imaginar que o Jôs Verstappen não tenha ao menos consultado o Max, e mesmo que não tenha, mesmo que não tenha, e é o que acaba batendo o martelo para mim, passou um dia e o Max Verstappen não se manifestou para dizer, não, meu pai está doido, isso aí é uma opinião dele, mas não tem nada a ver comigo, não. Talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez na exibição da segunda-feira, ou algumas horas depois, ou durante a semana, o Max Verstappen tenha se manifestado. Mas no momento da gravação esse vídeo, leva quase 24 horas, desde que isso foi dito, e ele não se manifestou. Portanto, fica claro que há sim, pelo menos, a decisão de consentir aquilo que o pai falou. Se não concordar, pelo menos consentir. E aí, torna uma operação ainda mais pesada, porque, claro, o Verstappen é aquilo que a Red Bull quer proteger. E aí aparece também o Jôs Verstappen conversando com o Toto Wolff no paddock, nesse mesmo dia, no sábado pós-corrida, perguntam para o Wolff, pode pintar Verstappen na Mercedes? Tudo é possível, responde o Toto Wolff. O próprio Real Multimarco tinha dito semanas atrás, um mês atrás, de que a Mercedes, com certeza, ia tentar contratar o Verstappen, mas que não ia conseguir. Bom, as peças vão se movendo. E por que o Verstappen, não só porque, claro, ele é aquele artigo que a equipe precisa proteger, mas por que é muito importante? Porque ele é o único fato novo nessa discussão. A FIA e a Fórmula 1 sempre tirariam isso a limpo quando o caso terminasse. Isso era óbvio, isso ia acontecer. Quando houvesse o reencontro entre todos esses atores, elas iam atrás das informações para tentar averiguar. Antes da Red Bull encerrar a sua investigação, não faria sentido que elas conduzissem investigações ou reuniões próprias sobre o caso. Claro, iam esperar que acabasse a investigação da Red Bull. Ele pode ser punido pela FIA? Pode, pode. Mas essa investigação em si, essa avaliação, não é bem uma investigação da FIA, ela não é um fato novo. Ela aconteceria naturalmente depois que a Red Bull conduzisse a sua investigação. A Mercedes e a McLaren fazendo pressão não é um fato novo, porque já tinham falado sobre o assunto antes da decisão. A Ford ainda não se manifestou após a definição do caso. Talvez, repito, se você está vendo daqui alguns dias, a Ford tenha se manifestado. Mas no momento da gravação, já leva vários dias desde a definição da Red Bull, e a Ford não se manifestou. Mas a Ford não é um fato novo, porque a Ford se manifestou antes, durante a semana, falando, fazendo pressão também, para que o caso fosse resolvido com, não apenas com celeridade, mas com transparência. O fato novo em toda essa questão, está sim no Verstappen. E tem potencial para rachar a equipe. Tem. E tem potencial para botar fogo na equipe enquanto o desfecho vai se desenrolando. Eu digo rachar a equipe, a decisão final, que é claramente não foi tomada ainda sobre o Horner, embora ele tenha sido inicialmente inocentado, ela tem todas as condições para rachar a equipe. Se o Horner ficar, porque o Verstappen está incomodado, isso já ficou claro agora, porque a parte austríaca da equipe está incomodada. Se ele não ficar, porque o Adrian Newey não vai gostar, isso também está claro, os dois caminhando juntos no paddock do Bahrein, nos testes coletivos, foi algo que deixou claro, embora não verbalizado, mas claro que há um companheirismo, ao menos, do Newey com relação ao Horner, e há um apoio firme da parte tailandesa da Red Bull, que tem mais de 50% das ações da companhia sempre teve. Então, é uma divisão interna muito forte. Claro, o número 1, o alvo de proteção número 1 da companhia é o Verstappen, porque é o piloto mais talentoso da Fórmula 1. Isso está claro, isso é óbvio, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Perfeito? Estamos todos na mesma página. Agora, o incômodo, a irritação, o desejo do Verstappen que aconteça alguma coisa. é forte o bastante para que a Red Bull ameace o grande artífice desse domínio na parte técnica, o Adrian Newey, o chefe de equipe de toda a história da Red Bull na Fórmula 1, que é o Horner. Mais uma vez, eu estou falando da questão prática, tá? A hora de tomar a decisão. Eu não estou falando sobre se a decisão deve ser tomada ou não, porque o caso ainda está se desenrolando e a gente ainda não tem todos os elementos para chegar à decisão moral e ética sobre o que aconteceu de fato no caso Horner. A gente não viu documentos oficiais da investigação da Red Bull, a gente não tem uma reclamante oficialmente dizendo, mesmo que não ponha a sua face, o seu nome, mas que haja um documento dizendo exatamente qual a reclamação. E aquelas imagens e vídeos que a gente viu no vazamento para a imprensa internacional não foi verificada. Ninguém veio ao público dizer que aquilo é verdade. Então, não há verificação. A gente não sabe ainda com certeza com o que a gente está lidando no caso Horner. Por isso, eu vou, mais uma vez, evitar de fazer qualquer julgamento ético ou moral, porque vai ser um julgamento ético ou moral não baseado no que há de informação. É fundamental, sim, e essa é uma questão ética, que a Red Bull abra com transparência o caso. Isso é fundamental. É o que eu posso dizer do ponto de vista ético-moral. A Red Bull precisa, sim, tratar este caso com mais transparência. Mas o que a gente pode discutir com veemência é a partir da decisão tomada ou a partir dos elementos que estão postos agora, quem quer o quê e qual é o nível de pressão. E a partir do momento em que os Verstappen se manifestam para pressionar e mostram, sim, incômodo com o Christian Horner e sua postura para além do caso Horner, não só o caso incomoda, mas a figura incomoda, isso se torna um elemento para botar álcool no fogo. Vamos ver, sim, muitos mais episódios deste caso ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Essa história não está nem próxima do fim. Quero saber o que você acha da manifestação do Ios Verstappen, da aparente concordância do Max Verstappen por se manter por tanto tempo em silêncio. O que você pensa que vai dar esse caso? Quero saber aqui nos comentários. Então, a gente volta nos próximos dias com novas análises, novos comentários, novos programas e mesa redonda para debater o fim de semana da Fórmula 1. E, claro, convido vocês a acompanharem também a Fórmula E no Grande Prêmio, porque daqui a duas semanas tem EP de São Paulo. Você pode comprar os ingressos com o cupom GRANDEPREMIO10, tudo em maiúsculo, e acompanhar a cobertura e as transmissões ao vivo e com imagens com a gente. Valeu, pessoal? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto